...pelos lados do Peniel Sugos. Como que é a Sugos jogar pelos lados da Vila Toninho e no Peniel? É sempre bom defender o bairro e defender também o nome Peniel. E se Deus quiser, hoje saia com a vitória, que nós almejamos aí. O Peniel vem se tornando a principal equipe do bairro da Vila Toninho? Com certeza, com certeza. Está sendo a principal equipe que está classificada para as quartas finais. E sobre os golgos, o que o professor relatou a vocês? É muita garra, determinação e a vontade até o final de jogar a bola. Aí, Sugos, falando na argola, professor Cabelo...